Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo análise, dessa vez analisando o inversor WEG CFW08. Eu ganhei esse inversor de 1 inscrito no ano passado e finalmente estou tendo tempo para fazer essa gravação. Eu nem sei se ele está com defeito ou não, vamos descobrir nesse vídeo. Lembrem-se que existem várias versões do CFW08, são parecidas, mas não são iguais. Primeiro, observem que na barra de bônus de potência, além da entrada e saída que todos têm, ele possui também os bônus para colocar um resistor de freio, que é um adicional muito bom. E vamos agora dar uma olhada aqui na sua etiqueta, para saber suas características. É um inversor de entrada trifásica 220V e a corrente de saída é 16A. A gente sempre olha para a corrente de saída, nesse caso 16A. Esse 19A em cima é referente à corrente máxima de entrada que ele pode consumir. Mas o que mais importa para a gente é saber qual é a saída máxima de saída que ele suporta. Nesse caso, ele aguenta um motor de 220V de até 16A. Isso é igual a um motor de até 5CV. Esse aqui possui uma ventoinha no dissipador, alguns modelos menores não possui, alguns modelos maiores possuem mais do que uma ventoinha. E esse é o inversor que vamos analisar. Agora vamos abri-lo para ver seu estado interno. Vamos abri-lo com uma chave de fenda dessas. Ele possui o lugar certo para colocar a chave de fenda e não danificar a parte plástica do inversor. Alguns metem a chave de fenda aqui na parte de plástico, mas existem um lugar certinho para não ficar nenhuma marca. Pode parecer frescura, mas eu gosto de fazer meus trabalhos assim, com o máximo perfeição e atenção aos detalhes. E é isso que faz uma grande diferença. Executando do jeito certo, a tampa sai com bastante facilidade. Ao abrir, eu já vi que está faltando coisa aqui. Vamos tirar aqui a IHM para ver seu estado. E aparentemente, ela está ok. E aqui no inversor, temos as placas dele. Temos a plaquinha de controle, que estava meio que solta aqui dentro. Vou tirar aqui os dois cabos dela, que a conecta na placa principal, com bastante cuidado. E essa aqui é a nossa placa de controle. Aparentemente, ela também está boa. E aqui a gente tem a placa principal, que possui todo o módulo de potência, fonte chaveada, circuito de disparo, pré-carga e tudo mais. O que é normal para um inversor de 5 cavalos. Agora, vamos medir esse bloco de potência. Você pode usar a tampa aqui como referência para saber que é cada borne dessa borneira de potência que mediremos. E com o multímetro digital, vamos fazer essa que é a medição mais importante. A medição do módulo IGBT, sem desmontar totalmente o inversor. Eu já tenho um vídeo no canal só ensinando isso. Dava para ter feito sem abrir o inversor. Mas eu prefiro abrir antes, para ver se não tem nada explodido ou torrado lá dentro. Principalmente esse aqui, que é bem fácil de abrir. Eu não vou ficar explicando a medição aqui com detalhes, pois já tem um vídeo só disso no canal. Se você quiser saber, veja o terceiro vídeo da minha playlist de reparo em inversores. Onde eu ensino o teste mais básico do módulo IGBT. Aqui eu medi e vi que está tudo ok. Estou mostrando aqui o passo a passo. Então é assim que são os resultados para saber se está bom no CFW08. Eu uso escala de medição de diodo no multímetro, né? E é assim que já testei tudo e está bom. Pode ser ainda que haja algum defeito no IGBT, mas se tiver vai ser um defeito na parte de acionamento dele. O principal do módulo IGBT e da retificação está 100% ok. Agora vamos deixar o multímetro de lado e vou colocar a placa de controle de volta aqui. Dava para eu ter feito essas medições com a placa de controle. Ela não iria interferir em nada, beleza? Eu não vou colocar a tampa no inversor, porque aqui está faltando uma peça. É uma peça de plástico que fica aqui em cima da placa principal de potência. Ela fica bem aqui em cima e é uma peça de plástico para ser encaixada a placa de controle na posição certa. Mas ela não está aqui, então eu vou ser obrigado a deixar o inversor aberto e vou conectar a IHM aqui por cima mesmo. Eu vou só pegar um papel só para fazer uma isolação e não dar curto-circuito em nada aqui. Com isso já dá para fazer o inversor funcionar. Observem que eu ainda nem liguei o inversor. Para ligá-lo eu vou usar um rabicho com lâmpada. Eu também já fiz um vídeo só explicando os diferentes tipos de testes que eu faço usando lâmpadas, pois existem várias formas de usar lâmpadas para auxiliar nos testes. O objetivo aqui vai ser proteger o circuito caso haja um curto-circuito no inversor. O inversor é a entrada trifásica, mas vamos ligar apenas duas fases. É mais do que suficiente para esse primeiro teste. E o jeito mais simples de colocar a lâmpada é da proteção. Eu estou usando as fases R e S, mas se você quiser usar RT, S e T, o critério é de vocês. Vai dar na mesma. Vamos então agora ligar o nosso inversor. E é hora de descobrir se ele liga ou não. A lâmpada piscou, o que é normal. Demorou um pouquinho por causa da precarga. E o inversor ligou. E apareceu a mensagem READY, abreviado. Que significa que ele está pronto e sem nenhum alarme, o que é um bom sinal. Como o inversor é meu e eu quero deixar ele zerado, eu não ligo para os parâmetros que estavam nele. Eu já vou resetá-lo de fábrica. Para resetar de fábrica, o CFW08 também já tem um vídeo no canal. É só mudar dois parâmetros. E vejam que agora ele vai estar resetado. Agora eu vou deixar ele aqui no P2 para monitorar a frequência. Eu vou deixar ele em local. E eu vou também tentar partir ele. Vejam que ele aceita o comando e não apresenta nenhum erro. Até aí tudo bem. É assim que o inversor resetado deve se comportar. E agora é hora de usar a saída. Para isso eu vou usar lâmpadas também. Três lâmpadas para simular o motor. Também ensino isso no meu vídeo de testes com lâmpadas. Estamos então com quatro lâmpadas. Três para simular o motor trifásico e uma na entrada. E vamos ligar o inversor. Vejam que ele liga normalmente. E vamos agora partir. Observem que ele parte. Mas aí ele logo aparece o erro E02. E apertando o botão vermelho, ele reseta a falha. Mas se eu partir de novo, vai acontecer a mesma coisa. Quando estava sem as lâmpadas na saída, ele não dava E02 ao partir. Mas agora que liguei as lâmpadas na saída, ele aparece o erro. Gente, E02 significa subtenção. E isso está acontecendo por causa dessa lâmpada aqui na entrada. Isso porque ela faz o papel de precarga. E como ela está em série, o valor dela está atrapalhando o consumo total do inversor. Não está havendo tensão suficiente para tudo e está dando subtenção ao partir. Por isso eu vou retirá-la agora. Aliás, eu já sei que não tem nada em curto no circuito do inversor. Então eu não preciso mais dela aqui. E eu sei também que a precarga está funcionando. Agora temos apenas as três lâmpadas de carga. E eu vou ligar o inversor. Agora eu consigo partir, aumentar a velocidade e vejam que as lâmpadas estão todas ligando na mesma intensidade. O que indica que o inversor está bom e todas as saídas estão ok. É possível que tenha algum defeito nesse inversor. Mas o mais básico dele eu já sei que está bom. Vamos ver o parâmetro que mede o barramento DC. Está dando aproximadamente 320 volts. É o correto para o inversor de 220. O parâmetro diz que está ok. Mas uma coisa é o que o parâmetro diz e a outra coisa é o valor real. Então vamos medir a tensão contínua no barramento para conferir. Observem que quando eu tiro o inversor da tomada, a tensão do barramento vai caindo até dar sub e depois desligar. Estou desligando para tirar essa capinha protetora em um dos bornes para facilitar a medição. Vamos voltar aqui para o parâmetro 4, medição do link DC. E ao medir, observem que está dando aproximadamente o mesmo valor. O inversor não deu defeito. Mas vou dar a si mesmo algumas dicas. Se o inversor está dando subtensão ou sobretensão, eu recomendo ver esse parâmetro aqui, o P04. E fazer a medição com multímetro também, para ver se condiz os valores. Se estiver dando subtensão e um valor muito baixo, ou dando erro E02 sem motivo, analise o circuito de pré-carga. Pode ser que o relé de pré-carga não está acionando. E aí a tensão fica no resistor de pré-carga, como se fosse a lâmpada na entrada do circuito. São esses dois componentes aqui da pré-carga nesse inversor, o resistor e o relé. Verifique o funcionamento deles, pois eles dão defeito constantemente. Pode ser também algum defeito na leitura, que é feito por alguns CIs da placa. Se haver divergência na medição do multímetro, e o valor apontado no parâmetro P04, é porque o problema é na leitura. E também pode ser um defeito nos capacitores do barramento DC. Nesse inversor, esses capacitores estão aqui, dentro do dissipador, debaixo da placa. Me digam nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. Deixem também suas dúvidas e sugestões para que eu possa acrescentar em um vídeo parte 2. Se possível, peço que escrevam nos comentários desse vídeo, em vez de me chamar no WhatsApp do canal. Para que todos possam ver e concordar ou discordar. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.